Eu sei que você está enfrentando uma grande dificuldade para movimentar esse tornozelo, está muito rígido ou em alguns casos você nem consegue colocar o seu pé para cima. É o seu caso ou não é? Então se for, fique até o final que eu vou estar esclarecendo nesse vídeo para você e além disso, vou dar uma dica de exercício de grande importância que vai ajudar bastante na tua recuperação para que você possa ganhar essa mobilidade no seu tornozelo. Mas antes disso, para você que é novo em nosso canal e está chegando agora, eu sou Everton Araújo, fisioterapeuta de traumato-ortopédico, esportivo e neurofuncional e você está no canal da FisioHunter Brasil, referência em fisioterapia traumato-ortopédica. Então aproveita também esse momento rápido e se inscreve em nosso canal, é só clicar aqui abaixo no botão de inscreva-se, você não vai perder nada. Fica a dica, você não vai perder nada em estar inscrito em nosso canal. É tanto que eu estarei tratando de assuntos que é de suma importância para você. Então se inscreve agora e deixa o seu like neste vídeo. Então pessoal, vamos lá partir direto aí para o nosso assunto. Quando você sofre uma lesão em região de tornozelo, qualquer área dessa aqui, maléolos, calcanho, talos, até mesmo aqui do quinto metatarso. Vamos incluir toda essa região aqui. Além disso, exigem fraturas de tíbia e fíbula, onde o paciente também fica com dificuldade de movimentar o tornozelo. Então pessoal, essa dificuldade, ela vai existir sim, tá? Em algumas pessoas mais, em outras pessoas menos. Tudo isso vai depender da gravidade da sua lesão e o tempo que você está passando, né? Ou passou imobilizado. Isso aí vai refletir diretamente também nessa dificuldade de movimentação do seu tornozelo. Outro detalhe que é que você precisa fazer fisioterapia. O exercício que eu vou mostrar agora para vocês, ele não vai substituir a orientação do profissional da fisioterapia. É só uma dica para que você possa ir agilizando o seu tratamento, adiantando, para que você não fique em casa sem movimentar esse tornozelo, esse pé. E assim, com o decorrer do tempo, não fique mais difícil de mobilizar essa articulação. Mas um detalhe muito importante, antes de você iniciar o exercício que eu vou mostrar para você, é o que? Fazer o alongamento. Isso mesmo. Você pega o seu pé, tá? E alonga, ou seja, você pode botar uma faixa aqui, um cinto, e puxar aqui a ponta do pé, ó. Alongar. Você vai segurar aqui por mais ou menos um minuto. Você repete, distaça um pouco. Repete novamente por mais ou menos um minuto, com a perna em extensão, tá pessoal? Sempre com a perna em extensão. Por mais ou menos um minuto. Você vai sentir, em alguns casos, uma queimaçãozinha aqui na região da batata da perna, ou também na região posterior da sua coxa. Você pode sentir essa queimação. Mas é normal, tá? Segura lá, ó, por um minuto. E descansa. Repete isso aí quatro vezes. Depois você vai pegar o seu pé, e vai fazer movimentos rotacionais. Rotacionar o seu tornozelo, tá? Você faz para dentro, e depois você faz o movimento para fora. Para dentro e para fora. Para dentro e para fora. Tá bom? Você vai fazer isso aí quatro vezes de dez. Ou seja, dez movimentos para dentro, e dez movimentos para fora. Aí já estamos trabalhando a nossa articulação. A articulação do nosso tornozelo. Ok? Então pessoal, além disso, você pode sim, agora, utilizar esse exercício que está aparecendo aí para você. Essa fase, dessa atleta, nossa atleta, né? A Joelma. Ela está executando aí um exercício um pouco mais avançado para a maioria de vocês. Mas isso aí você vai poder fazer tranquilamente em casa, sentado na cadeira. Apenas fazendo o quê? Levantando e baixando os calcanhares. Levanta e baixa o calcanhar. Levanta e baixa o calcanhar. Isso vai fazer com que você vá liberando a parte do seu tornozelo, ganhando mobilidade nessa área. Então você abaixa, olha, ou melhor, você levanta o calcanhar e abaixa o calcanhar. Levanta esse calcanhar e abaixa esse calcanhar. Ele tem que tocar no solo, tá? Ele precisa tocar no solo. A maioria de vocês não vai estar conseguindo tocar o calcanhar no solo. Ou seja, você consegue subir o calcanhar, mas ele não desce tudo. Então é a partir daí que esse exercício se torna importante, porque você vai forçar até o seu calcanhar tocar no solo e você vai subir novamente. Forçar até o seu calcanhar tocar no solo e subir novamente. Você vai executar aí 4 repetições de 10. Ou seja, você vai fazer esse movimento 10 vezes em 4 sequências, tá bom? Você fez 10, descansa, fez 10, descansa, mais 10, descansa. Se você puder evoluir para essa posição, a qual chamamos de isometria de quadríceps, se você puder observar, ela está quase em 90 graus, isometria de quadríceps. Está fazendo um movimento de subir e baixar o calcanhar, fortalecendo a musculatura do solo e trabalhando a região articular do tornozelo. Além disso, os membros superiores, se você puder observar, eles estão um pouco mais ali de 110 graus de flexão. Isso aí trabalha também a musculatura do serrátil anterior. Outro detalhe, o quadríceps, né? Nessa posição de 90 graus, vai trabalhar a questão de glúteo, lombar e abdômen também. Então, esse é um exercício bem completo. Exercício isométrico, porém, com mobilidade de tornozelo, tá bom? Trabalhando especificamente aí o solo, que é a musculatura que fica um pouco abaixo do nosso gachoknemo e da nossa panturrilha. Porque esse exercício, dessa forma, ele isola mais essa musculatura e trabalha bem melhor. Agora, se você quer mais exercícios, não está conseguindo realizar fisioterapia na sua região e não quer ficar parado em casa, é bem simples. Aqui no nosso canal, eu tenho uma playlist que é aproximadamente 12 a 13 vídeos, onde você tem diversos exercícios para ajudar, justamente um grande mobilidade e fortalecimento, mas vale saber que não substitui de forma alguma uma consulta com o fisioterapeuta. Eu coloquei essa playlist também em outra plataforma para quem tiver interesse em adquirir ela em ordem cronológica e quiser realmente ter suas dúvidas tiradas de forma mais célebre, é só assinar. O link está aqui na descrição, tá? Mas lembrando, o link da descrição é para quem quiser assinar esses conteúdos que estão aqui de graça em playlist, porém, não estão em forma ordenada e eu não tenho como responder a todos vocês assim rapidamente. Ou seja, pelo link que vocês vão assinar, aí sim fica mais fácil, porque eu fico recebendo as notificações e eu sei que vocês precisam ser atendidos rapidamente em relação à sua dúvida. Então, o link está aqui na descrição. Agora, se você é da área de saúde, o nosso curso de Kinesio Tape está aí, completasso e já está disponível para você. Não perde a oportunidade no dia de hoje, que dá até hoje, olha, dia 26 de junho de 2024. Está com a super promoção, não sei até quando ela vai durar, mas está com a mega promoção. Aproveita, clica no link que está na descrição e adquira o curso aí de Kinesio Tape Avançado para que você possa se tornar um expert. Temos diversos artigos científicos para aumentar ainda mais a sua autoridade na aplicação da bandagem funcional, conhecida também como Kinesio Tape. Então, não perde a oportunidade. Então, pessoal, foram dados todos esses recados. Se você tiver dúvida sobre a mobilidade de tornozelo, deixa aqui abaixo nos comentários para que eu possa te responder e se inscreva em nosso canal. Além disso, se você quiser participar e ser membro da nossa comunidade, é simples, aqui tem o botão Seja Membro. Apoie o nosso canal para que possamos estar sempre juntos. Um forte abraço e até a próxima. Valeu.